Já está, já. Esperar o povo entrar um pouquinho, né? Ô galera, vamos entrar aí, vamos bater um papo aí com o Andrézão aqui. Por enquanto está zero. Domingão. Com o campeão da semana. Ele e o bandeja, né? É, está os dois hoje aqui no rancho, o Fabiano Vieira. Amanhã, segunda-feira, com o bandeja. Hoje ele está meio ocupado, tem uns compromissos hoje, né? Aí está, está carregado hoje. Já jantou três, está bom, está começando. Os amigos dele não estão dando espaço para ele hoje, para conversar. Não, os amigos estão em cima ali. Vamos começar a falar, que depois fica gravado, o pessoal assista, né? O sol quente aqui do Texas, está gostoso, fresquinho. Nicolas Luiz, mandando um abraço. Miguel Gomes, tem que falar o nome do povo, aí vai entrando, 31. É, galera. Boa noite. Aí é boa noite, que ainda é boa tarde. O sol está raiando aqui. Olha o óculos de sol. O sol está alto aqui no Texas ainda, hein? E aí, como é que foi o final de semana? Final de semana foi bom, rapaz. Cheguei quinta-feira do Brasil. João Ricardo aqui de Itatinga, tudo bem. Aí, bom, hein? Olha o povo de Itatinga aí. Está em peso. Itatinga lá tem, graças a Deus, tem bastante amigo lá, bastante gente torce lá, né? Agradecer aí toda a torcida aí dos companheiros lá, da população em geral aí de Itatinga aí, que sempre a gente encontra quando está andando para o banco, vai ali no comércio ali, sempre está parando a gente do trabalho até. Quando eu ia para Sorocaba, vai ter bem que eu não vou, mas quando eu ia para o plantar do Ciro. Era a região toda ali, né? Ali é a região. Não só, não só tipo Itatinga, mas tudo ali. Sorocaba, Itú, tudo ali. Você é o famoso da região ali toda. Bem conhecido ali, graças a Deus. Da região ali, é o Ciro. Então, você ganhou um dos maiores rodeios. Tipo assim, do Touring Pro é um rodeio grande, né? Conhecido. É um rodeio muito falado também. É famoso, na verdade. Ele não é grande, é tradição, mãe, né? Eu falei errado, acho, talvez. Ainda mais por ter a música lá, né? Marinho de Morte lá, aquela música cáltera lá. Eu sempre escutava aquela música e já faz três anos seguidos que eu vou nesse rodeio lá. Ganhei um, não, quatro anos já. Ganhei um campeão, ganhei um terceiro, ganhei um segundo e ganhei campeão de novo. Graças a Deus, todo ano que eu vou lá, dou bem lá. Ah, não, então você já conhece a comissão, como falo, pega na mão da comissão todo ano. Já, todo ano. E isso faz gosto da gente lá, sabe? Como é que foi o evento lá? Choveu lá ou não? Não, estava bem calor lá. Uma boiada para a ladeira, sabe? E teve pouca parada lá também, acho que no rodeio inteiro. Teve quatro, cinco paradas só. E daí você parou no primeiro boi? Você não é um boi calqueiro, né? Não, no primeiro boi eu caí com o tempo. Daí eu entrei com o tempo, em quinto ou sexto. Nossa, estou por fora, hein? Daí na final, na final eu peguei um boi muito pulador. Um boi que geralmente roda só para a direita, rapaz. Comigo ele veio para a esquerda. Ele deu mais dificuldade para mim, porque eu estava esperando ele muito para a direita. Daí parei nele, tirei oitenta e sete. Daí os rapazes que estavam em primeiro e segundo caíram. Daí eu acabei ganhando. Quem mais que entrou lá nos primeiros, você não é? Rapaz, de nome agora, não lembro não. Era tudo um mexicano, um americano lá que estava. Dos brasileiros estava você e o Ramon lá. Só eu e o Ramon esse ano foi lá. O Ramon caiu, né? É, o Ramon, um boi bateu ele no buete lá, ele caiu. Diz que ele queria um hill high, tá? Diz que ele ia ficar a mãozinha assim. Queria, mas não deram não. Só que mesmo assim ele entrou na final ainda. Daí na final ele não quis montar, porque ele estava meio dolorido aí. E acabou ficando foda, hein? Dolorido ou estava meio bravo? Ah, eu e dolorido também. O boi bateu forte no buete. Foi meio doído. E aqui você ficou por dentro. Amanhã não vai falar daqui do... De Allen, foi um evento bom também. Teve esse outro evento também que deu outro brasileiro. E o Paulo Lima e o Bandeja ganhou. E hoje nós estamos só comemorando aqui no rosto do Fabiano Vieira. Hoje é aniversário do Fabiano, do... Nós estamos comemorando do Fabiano, acho que foi dia 30, eu acho. Hoje daí comemorou da filha dele, do Fabiano, o meu, do Alisson. Ah, é? O seu estava por mim. Quando que é o seu? Foi dia 28 de julho. Não, nem dei parabéns, mas está bom. Não, dei sim. Eu vi no Facebook. Foi um mutirão de aniversário hoje. Mas foi bom, vamos ver as mensagens aqui. Montou demais no Brasil nas férias. Não, nas férias você mandou bem no Brasil mesmo. O cara falou aqui... Mas dos seis anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, esse foi o meu melhor break lá no Brasil. Muntei bem mesmo. E eu fui com a intenção de montar em quatro eventos só lá nessas férias. Acabei montando em sete, oito eventos lá. Qual que foi o melhor que você ganhou lá? Eu ganhei o Ario Cowboy americano. Eu só fiquei fora de um rodeio só, que foi na primeira semana de americano. Os outros rodei tudo entrei na final. Ganhei um campeão, ganhei um segundo, ganhei três terceiros, um quarto, um quinto também. Foi bom demais. Foi uma arrecadaçãozinha boa indo nas férias lá. Fez uma boa lá. Mas você não aproveitou para descansar, nada? Rapaz, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, sabe? Isso aqui é muito passageiro. Então, eu até cheguei com essa ideia lá de em quatro rodeio só, eu ia ficar mais distraindo lá, curtindo um pouco mais, indo para a fazenda com o meu pai, trabalhar um pouco no campo assim, para voltar às origens. Mas acabei... E para você ter montado tão bem assim, o povo deve estar falando, o cara fez academia todo dia, fez exercício todo dia. Qual exercício você fez lá? Não pode falar, né? Lá não pode. Rapaz, agora proibiram o exercício lá, rapaz. Cheguei tão empolgado lá. Eu ia caçar pelo menos uma, duas vezes por semana. Eu ia caçar daí. Era o exercício que eu fazia. Agora eu esqueci que estava proibido. Proibiram agora. Mas aqui você recupera a vontade de caçar. Não, agora aqui é livre. Aqui nós podemos caçar a hora que quiser. Não, bom demais isso aí. Já deu 60 pessoas, vamos ver os... Uma coisa legal também de falar desse evento lá de Amarim, que o Colben lá, que é o que faz o evento lá, ele foi um menino que sofreu um acidente, sabe? Quando ele tinha 19 anos, ele era um competidor de montarias em torres também. Ele estava começando a montar bem, sofreu um acidente, ficou paralítico. Foi aquele da foto lá que você mandou? É, que está na cadeira de roda lá. E esse evento ele já faz, acho que há 10 anos já que é ele que faz esse evento agora. E ele faz um evento beneficente para arrecadar fundos, porque ele tem uma associação, uma entidade lá que eles ajudam. Ele, a mãe dele lá, é muito legal o trabalho que eles fazem lá, sabe? Então é um rodeio beneficente, sabe? E teve outras coisas lá também, que pessoas doam. O Guilherme doou uma luva lá, a luva dele da 600 com o tarilho doou para ser leiloado lá. Foi leiloado lá, arrecadou um dinheiro bom também. O próprio Colben lá fez um, doou a calça de cor dele também, foi bem arrematado. E antes de eu montar na final, eu estava lá e estava tendo um leilão. Daí eu peguei, deu na cabeça, falei, não, vou doar meu chapéu. Eu falei, ó, vou doar meu chapéu, mas depois com o montado eu entrego. Eu mudei chapéu, né? Daí foi lá, o cara começou os lances lá. Eu até dei lance também para mim, eu queria comprar o chapéu de volta, né? Eu, o Humberto, acabou dando uns lances lá. E daí um cara lá da arquibancada foi dando uns lances mais altos. Eu falei, não, tá bom, deixa o cara comprar. Então o cara foi, comprou e acabou dando certo. Deu montar e ganhei o rodeio. Depois o cara veio lá, tirou uma foto comigo. Você já ajudou duas vezes, na verdade, né? Foi muito legal isso aí, a gente está podendo ajudar. E o evento lá feito também para ajudar essas pessoas com deficiência. Esse menino mesmo que era novo ainda, se machucou, ficou preto a prédio lá. Acho que só tem um pouquinho de movimento no braço só. E ele ter força e trabalho todo ano duro para fazer esse evento lá e arrecadar dinheiro. Eu não sabia desse evento não, isso daí é legal. É uma das coisas que eu não deixo de ir lá por causa disso, sabe? Eu tenho muita consideração por ele, pelo trabalho que eles fazem lá, sabe? Ser um evento beneficente também. Não, bom demais, não sabia disso aí não. Aqui não vai falar amanhã sobre isso, mas em Allen teve um leilão na sexta-feira que foi para ajudar o pessoal, os veteranos. Aí levaram todos os veteranos de guerra lá. Foi bonito, foi emocionante aqui também, cara. É legal. É legal acontecer essas ações assim, né, João? É muito bom, né? A gente trabalha, 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 mas nem sempre ajuda muito. Não dá o tempo. Você sempre ajudou. Você só enxerga às vezes o problema seu, né? Às vezes você não vê os problemas dos outros e às vezes a gente poder ajudar é muito bom. Isso é muito gratificante, sabe? Esse menino mesmo que sofreu um acidente, ele se esforça todo ano para fazer esse evento. Eu cheguei lá, a mãe dele lá também, vendendo camiseta, vendendo outras coisas lá que é para ajudar a instituição deles lá, sabe? Isso aí é muito legal daí. Não, não é legal para caramba. Bom demais. Como é que é o seu Instagram mesmo? J-R. Vieira. Vieira, PBR. É isso aí mesmo. São muito legais na rede social, não. Segue ele aí, porque tem as fotos de lá, está na PBR também, né? Acho que colocaram a foto da PBR também, não sai da PBR. No PBR Brasil acho que mandei também ir lá colocar. Não, PBR Brasil não, eles pegaram da PBR americana. Não mandei não, até o Jorge pediu, eu não mandei não, eu esqueci, agora que eu lembrei. Mas tá bom. Um abraço a todos aí, fala um tchau aí para o povo. Um abraço aí galera do Brasil aí, todo mundo que está nos ouvindo aí. Está nos assistindo. Assistindo, ouvindo, não é rádio, pô. Vai estar aqui no Texas aí, louco rapaz, chega aqui, já chega com as orelhas baixas. O Brasil estava gostoso demais. Olha lá, manda um abraço para, vê lá as mensagens aí, tem uns caras mandando as mensagens. Para o Acre, mandando um abraço para o Acre. Olha lá rapaz, estamos longe. Manda um abraço para os meninos. Já entrei na final com ele, fera, abraço. Donizete Rosa, de Pederneiras. É, amigão meu. Ei, Donizete, um abraço para você, meu amigo. Montamos bastante final aí já, né, na região aí. João Duran, também pelas montarias, pelos bens que faz nas férias. Rapaz, e falar nisso, eu acho que... Você já montou em Ribeirão do Sul? Já, ganhei um rodeio lá, ganhei um desordeiro aí do ano que eu ganhei lá. Ah, está perguntando. Era perto da faculdade lá. O que você ia falar? Ah, eu nessas férias lá no Brasil, acho que eu montei em três desafios lá do bem lá, rapaz. Olha quem entrou aqui, o Ronan Felipe, cara, o salva-vida. E aí, Ronan, como é que está? Ele salvou eu umas vezes lá esse ano já, hein. Esse cara é o cara, né? Ele é o cara. Ele é bruto demais, cara. Um abraço aí, Ronan. Vamos ver. É isso aí. Um abraço a todos amanhã com o pandejo. Um abraço aí, galera. Vai acompanhando os brasileiros aqui na terra do tio Sam. Forte abraço aí, fica com Deus. E foi.